Fala galera da Máximo Cup e tudo beleza? Pessoal que é o Zé Falado e estamos vendo o 7 Days to Die Com os nossos amigos aqui, Renavatar, Estroda, KSMD e também Maús Sanguidários E aí? E aí? E trazendo novidade já né, o jogo atualizou, mudaram algumas texturas Essa árvore não estava aqui né, essa árvore aí? Ela nasceu aqui Ela é uma árvore tipo chá de quebra pedra sabe, ela nasce entre as ranhuras da pedra E ela acaba crescendo, mas ela é uma árvore muito rara Olha só que massa essas duas árvores aqui no início Cuidar pra não derrubar ela É resumindo, se você tem problema de pedra nos rins, você arranca o caule dela Faz um chá na água quente ali e fica show de bola E essa árvore aí? E essa árvore? Me explica essa física aí, Sérgio Vamos lá Caralho Ficou aí há muitos e muitos anos, como é que é isso aí? Caralho Olha isso, velho Que merda Não engraçado que ficou bonito a entrada da Cassie Olha aí o Cassie Olha o Cassie caiu Alô Cassie Ah, vou morrer não Pô Cassie, e agora que vai ter essa ideia rapaz? Cara É só pra vocês que tá tendo a impressão que eu tô andando de joelhos aqui no chão Quero que te dê uma mão aí Cassie Peraí que por aqui dá pra sair Deixa eu abrir mano cara Essa aí é a melhor entrada de casa que tem Eu sei cara, eu vou só dar uma Pô, tá bonito pra caralho essa entrada aí cara Sim velho, quem que tem uma entrada de casa assim? Olha só quem é que tem né, quem é que pensou em fazer uma entrada assim? Porra Coisa assim inusitada Pô Cassie, me arruma 7 mil balas aí cara A gente tem que aceitar o mamute lá cara Eu vou te arrumar umas na tua cara meu filho da Aceita o mamute perto da tab É, aceita o mamute aí porra Cadê o mamute, cadê Eu até esqueci que tinha que aceitar esse bagulho do tracking aí de novo É, como é que vocês me aceitam e como é que eu vou aceitar vocês também Clica no maizinho lá em cima Peraí, deixa eu sair do do besouro sul que tá aqui do meu lado Cassie, eu tô com sede Cassie Apertei o M e a Pepeadinha Cassie, me dá água aí Mais linha Ó, isso daqui é só pra vocês entenderem que é meio pra noob, entendeu? Quem não tá jogando É a primeira vez que vai entrar na partida mais ou menos o que que eu tô fazendo aqui Eu apertei o M e onde é que eu vou agora? É o tab rico A textura do chão tá estranha né Tá, parece que... Parece que tipo não tá renderizado Vai em cima lá ó, tem os ícones, vai em players Aí tu clica no mais lá aí de todo mundo Parece que a textura do chão não tá renderizando Não cara, isso aí é as configuração Lá, tu tem que deixar half Porque a atualização botou no quarter Hum, deixa eu ver lá em... Como é que é? Lá em texturas lá no vídeo É que o jogo atualizou galera aí mudou tudo aqui as configuração Em textura igual a gente tu põe half size Half size Aí melhorar Half size É pra melhorar né É que deu uma travada, não sei se travou pra vocês aí É não, travou pra mim também Não, mas travou porque eu dei o uplay Ah tá Deu uma travada aqui É, eu acho que tô travada Porque... Não tô ouvindo meus passos É, eu tô... Tô travado aqui ainda É? Maninho Não Opa Opa, quem foi isso? Eu ouvi isso aí véi Epa Quem é que foi essa porra aí, caralho? Eu acho que alguma placa de vídeo deu problema aí véi Eita porra hein É, caralho, que porra foi essa? Ué? Não foi aqui? Iiii, caralho Ai caralho, eu tô morrendo Sai, 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 capeta Eu nem sei de uma destaca Caralho que desumbre pra porra aqui me batendo véi Aonde tu tá? Aonde tu tá? ele não ta aqui caralho a área ta limitada agora? até ele vim aqui no mapa nós temos locais para comprar e vender ali ele ta ali em baixo mamuti a gente tem que descobrir onde ta esses locais ele ta ali em baixo de noite? vamo lá ué ai caralho tem muito bicho por aqui é uma aventura cara eu tenho nada no inventario mesmo se morrer ah tem isso também eu tenho um monte de coisa agora ta firmei um pouquinho desse rio que ta no seu cinto ai cara mata minha sede eu vou dar uma flechada na cara do filho da puta ele nem ta ligado olha a água, parece que a água mudou de textura olha a água rapaz parece o metronic parece o metronic parece um pedaço de vidro porque se tu entrar em baixo dela ela sobe sensacional cara as mudanças ai parece um espelho de gelo uhum caralho esquema gente fazê uma outra paz hierboa nao de comete puta que pariu amanha seE o bicho eita porra esta com rato aqui pra vôs isso aqui? nã isso aqui ta normal pra vôs a textura? Está Nossa senhora Eita porra, já tá pegando fogo aqui Eu acho que eu caí onde é que eu morri Nossa senhora, olha aqui, velho É o monte de estar perto Não tem uma montanha pra vocês aqui? Não Caralho, então é uma montanha aqui, velho É muito altista esses tronos Tá seguindo os passos do mestre Eu vou até tirar print dessa porra aqui Porra, tô vendo a montanha A travessa vai por cima Então que a gente vai vendo Não, eu entrei dentro dela A gente tá indo A gente tá indo aí Ah, pode ficar tranquilo Também tô chegando aí Ó o céu, agora tem umas estrelas Olha só Tem lua, cara Isso é, atrás de ti Isso é, no teu lado Isso é, morreu Não Morrer não, cara Mas vou morrer Morrer não, mas vou morrer Atleta, ticas Não 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 Caralho Ai caralho Já tem bicho aqui Puta que pariu Ó, caço Ó, cutuca Ó, aqui ela Dropou dinheiro agora Dropou dólares 17 dólares Ih, a arma tá Caralho Ó, já tem bicho aqui, véi Vamo lá ajudar o mamundi Puta que pariu Tom vivo, tô bem, cara Então até Até daqui a pouco Nós encontramos de volta Na casa aqui Cara, a gente tá tranquilo Caralho, eu matei bicho demais, véi Aqui, né Eu droppou uns bagulho louco aqui Eu dropei o que eu tinha de item Não tem nada de bagulho louco aí Caralho Tá bom, então Mostra aí, mostra aí É igual, aonde não tá sabendo Mas o Cássio, ele usou shit Num dos nossos vídeos de Sam & Days Ah, onde? Ô, bicho vagabundo, rapaz Ai, caralho Ih, como assim, rapaz? Todo mundo passando fome Morrendo, leva de fome Caralho Caralho O Cássio com 5 mil de comida no inventário Ah, agora 5 mil Ah, caralho Caralho Não era 5 mil É 2.500 É, cara Todo mundo se fudendo E casa de boa Não era 5 mil Era só 2.500 Ah, caralho Eu não sei de nada Eu não tava usando nada Até que se fosse o contrário Aí, ó Eu tô melhor agora Tô melhor localizado É, isso é o Tocamã Bora, isso tá vindo, hein, cara Não, eu já tô chegando aí, galera Eu tô em outro lugar agora Acabei que tem um rio aqui pra me ajudar Mas eles passam pelo rio Ah, mas demora Olha, rapaz Eles passam pelo rio, cara Olha, rapaz Nossa, véi Passa mesmo, véi E passou Eita, caralho Eita, caralho Quase que eu caí aqui do morro, véi Caralho, véi Vai ajudar uma noite o caralho Vai ficar vivo E foder, véi E eles melhoraram uma coisa aqui no jogo, ó A iluminação da lanterna Tá mais realista É, a noite tá um pouco mais clara Também Que antes Que antes Puta que pariu aí Não enxergar a porra Puta que pariu Quer dizer que eu fui o único que chegou vivo na casa Não, eu tô vindo Eu vou voltar pra minha mochila aqui, cara Não tem nada com a mochila Então a gente já pegou tudo que tinha aí Pô, eu vou deixar 25 mil balas Ficasse lá com 50 mil balas lá no inventário dele É, foi um bug que deu aqui É, bugou Eu fui pegar 5 balas e virou 50 mil Não sei como isso aconteceu Eu não sei de nada Eu só cliquei Então aquelas moedinhas de cassil lá Ela não sai pra mais nada Então se tem esses NPC aí de venda Deve sim Não, não Deve sim Aquelas moedas e o dólar Que você ganha Ah, deixei meus dólar pra trás O zumbi me matou E aí, deixou teus dólar, cara Porra E o dólar tá alto a cotação? Mas tá, o dólar aqui vale o dólar mesmo, né Que a gente não tá jogando A gente tá no Brasil, mas se Ah, você entendeu, né O dólar é o dólar Não é o real É, três vezes sempre isso acontece Aham Na sétima acaba vindo um pouco mais pro bolso Obviamente E o Cé, tá indo pra onde? Pra lá? Então vai tomar uma flechada Tomar uma cara na sua cabeça Não é eu não E morreu aqui também Então a mochila aqui Minha mochilinha tá aí, cara Eu tô de voz Tô na base Tô tranquilo Tô sereno Ih, eu tô ouvindo o tiro Eu tô tentando chegar aí, hein Tô tranquilo Tô sereno Esperando a noite passar Pra ficar de boa Nossa, tem que eu ouvi o tiro ali Quem foi que deu o tiro? Vai ter sido o Cássio Cadê o Cássio? Pô, como é que o cara escutou o tiro, véi? Pô, eu tô ouvindo Ó aí Que porra é essa, cara? Caralho, tiro de bazuca, véi Que isso? Cássio, tá com a bazuca aí, Cássio? Porra, esse bicho que eu vi aqui Tô de bazuca Tô de bazuca Já morreu de novo Caralho Como é que eu apago essa tocha aqui Pra sair correndo, gente? Tá, pessoal Qual é o objetivo da série? Vamos recapitular Fazer o veículo Exatamente E agora, como é que a gente vai fazer esse veículo? Como é que a gente precisa? O ideal seria achar esse NPC Vender tudo que a gente tem E vai comprar duas partes E o servidor caiu Não Eu não Não Você caiu Ué, que viagem é essa? E eu morri de novo De novo Então, vamos fazer o seguinte Vamos esperar ficar dia A gente vai cada um para um lado E tenta achar essa porra aí A gente vai lá A gente vai lá Nós vamos Cada um para um cada lado A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Só ver Morreram Acharam o NPC Acharam o NPC Então, você já sabe para que lado ir? Sim, eu vou para a direita Eu vou para a esquerda Eu vou para a peça Eu vou para a frente Eu vou para a peça Para a cima Ali é para cima E a direita É a neve O balão tem na neve A esquerda ali Nossa base É aquela cidade A neve tem Que é onde o mamute está Ele vai passar por aquela cidade Cheio de zumbi lá O barulho é? Esse montário morreu O montário morreu E deu um barulho estranho aí Eu ouvi No estômago Então, vamos na direção Onde está o mamute atualmente Não amanheceu ainda Olha como é que está bonito Agora o jogo É, olha aí Está chique Deixa eu ver É assim que ele deveria ter sido lançado Há dois, três anos atrás Sim E olha só O jogo está no pré-alpha O jogo está na pré-alpha É, caramba Puta que pariu Onde é que eu ando Tem essa praga Nesse zumbi Caralho Eu? É, tu está deitado Que porra Eu estou de pera Não, olha aqui Eu estou deitado Vamos surfar então Aqui está em pé E o Cássio, cara Cadê o Cássio? Está aparecendo um goleiro do Flamengo Eu tenho que me curar aqui Mas está muito quietinho aí, Cássio Isso aí é Deixa a gente ir na dúvida Será que está infectado? Será que está Craftando mais balas? Para descarregando um goleiro do Flamengo? Para descarregar um goleiro do Flamengo? Só um oido de boiço E esse barulho, cara? Não sei, eu ouvi um barulho Parece que estava batendo a pena Mudeu o jornal aqui Eu? Eu estava batendo a pena Olha o Renan deitado É foda, velho Que bosta, velho Que porra, cara Para de me olhar Vamos procurar um NPC Estou andando de pé, velho Nem vem Vamos, Cássio Para a nossa jornada Caralho Olha lá, eu bato Eu não vou para a jornada nenhuma Com o de vida Pega fogo Filha da puta Ponto de saúde de mim, notário Quase morri, cara Ah, já morri de novo, velho Pô, mas só porque a gente estava indo no local Mais ou menos perto de onde você estava Ah, mas tem muita bosta, velho Tem esse som diferente Ué, cacto é coisa para morrer, velho É, é uma porcaria Você parou com a movimentação do zubi Está diferente também? Aham Você parou com o strona Não para de falar merda? Mano, achei Raul Iron Agora acho que eles botaram minério de ferro Legal Hum, então deve ter mina Ih, o jogo deu uma otimizada bacana, hein, cara Sim Tava precisando dessa otimizada, hein Porque puta que pariu, hein Parou com aquelas travadinhas, não Parou não Olha, ele tem porco ali Porco dá para fazer feijão tropeiro, hein, Stronda Exatamente Olha o Renan deitado e ainda trouxe o porco Que coisa esquisita, velho Hahaha Ele está em pé aqui Caralho, velho Só devo ver aquele cara dando a rasteira no porco Hahaha Ai, caralho Ai Sai zubifida da porca Ó, amanheceu, então é hora de ir ali na cidade Ali aonde? E tu pode vir mais tranquilo aí, Wout Amanheceu É onde a... É reta aqui? Onde que é essa? Nessa reta aqui? Tá marcada você a cidade? É uma cidadezinha aí Pelo que eu me lembro Caralho, eu tô longe pra caralho de vocês Não, é um local diferente, cara Oba E é construído mesmo Tipo A cidade é uma mais pronta É, ela já é uma cidade pronta Não é essas cidadezinhas aqui não Padrão É uma... Uma cidade mesmo Tipo uma cidade, tá ligado? Uma cidade Uma cidade Que... Né Ih, tem montanha ali Tem não pra você? Meu Deus, se você joga... É um que anda deitado Outro que enxerga a montanha Hahaha Porra, se não tiver a montanha ali... É uma lombinha, né? Ah, uma lombinha, tá certo É uma pontezinha aqui ali Rapaz, um enxerga a montanha É, aquelas cidadeszinhas que a gente foi aquela vez Aqui Tá, mas não é em cidades que tem o... Peixe, eu acho que não é É, ali é... É meio que uns pontos fixos Cada região... Do... Do mapa tem um... Na seca aqui, deve ter algum lugar aqui Pô, então temos que... Isso é um monte de rombinho, isso é cacto Isso é cacto Isso é cacto E é novo, né? Não tinha esse cacto assim, não Tinha Acho que não tinha, não Tinha, caralho Não, tinha, mas não era assim A textura dele, deixa eu ver A matinha ou não tinha? Tinha a matinha Tinha uma matinha Tinha uma matinha, mas não tinha Matinha, né? Aperta aí aqui nessa... Nessa lixeira aqui Não abre o console? Abre o console, véi Achamos um bug no jogo, ó Ó, lixeira Li... 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 Vinte e cinco mil balas Ah, isso aí é o código que o Cassio usa então Por isso que o Cassio tá sempre perto das lixeiras, véi É... É, uai Ele precisa abrir o console pra bugar Cassio tá quietinho, que que foi, Cassio? Ele tá digitando o cheater Não aguento mais, cara Esses caras... Falando de mim Ué, tu é me fudendo aqui Que isso, cara? A gente vem jogando... Na boa... E os... Os caras ficam... Ficam falando que a gente é... X... 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 Aquele bicho lá em cima Isso, cai, cai Isso, corre Cara, pra nós a gente tem que ir, vó Vão pra lá, pra direita Vão pra lá, pra direita Vão pra direita ali Vão pra... O objetivo da gente não era achar o local Ah, véi Vai tomar no cu Tô abaixando Tô abaixando Tô abaixando Tô abaixando Tô abaixando Tô abaixando Vão pra direita ali Que mulherzinha desgraceta Que isso, o Renan tá bugado pra mim aqui Eu tô falando, ele tá... Ele tá de deitado, né? Ele tá deitado Aqui, 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 aqui Cansou de ficar de pé Ah, não, tá louco da sua vida Deixa eu ficar atrapalhando Ah, derrubou o zumbi Parece que tu derrubou o zumbi deitado Deu uma rasteira Deu uma rasteira Vai pra cima do zumbi que dá uma rasteira Olha o cara preguiando no apocalipse Ah, meu Deus do céu Que isso, cara Porra, uma puta que pariu Toda vez que eu vou... Não, agora eu vou andar a camperada Aí eu dou de frente pra um zumbi Mas é só correr, cara Eles não te alcançam durante o dia Ah, não alcançam o cacete, rapaz Cadê vocês? Puta que pariu Cês tão longe pra caralho Cês tão longe pra caralho Cês tão longe pra caralho